E aí rapaziada tudo tranquilo com vocês rapaziada trazendo mais um vídeo sobre leilão para vocês aqui pessoal e dessa vez aqui pessoal vai ter controle para videogame roteador projetores e de televisores aqui para você está dando conferir por quanto saiu esse leilão pessoal ele já foi realizado beleza ele foi realizado pessoal e no dia 5 do 7 de 2021 numa segunda-feira foi 5 horas da tarde tá e para você está podendo da lance tá participando tem que entrar no site pessoal www.freitaleiloeiro.com.br barra cadastro para vocês se cadastrar e ficar apto para dar lança tá bom aí tem a visitação né a visitação pessoal p esses lote né esse lote não que já foi vendido outros lotes aqui qualquer um outro lote né de produtos de de impressoras televisores é no endereço local da visitação né Avenida dos Estados número 584 tá aí no portão um e o tinga santandé aqui ó tá ok em são paulo e o telefone é o 011 44 61 5 8 5 beleza então aí vocês tem que colocar o código da cidade você está para ligar vocês sabem né para qualquer informação beleza tá bom deixa eu mostrar mostrar o que saiu o que foi vendido ó televisores aqui ó um lance eu não sei se foi vendido foi no condicional ficou no condicional tá vendo o televisor 180 reais no condicional beleza 180 reais condicional condicional pessoal é aquele negócio o banco determina por quanto ele quer vender aquele produto e se não chegar ao lance por exemplo um exemplo se ele quisesse 200 reais nessa televisão até 200 reais eu vendo então tinha que chegar em 200 reais você entendeu como foi 180 vai ficar para ele é liberar ou não às vezes libera porque vai ficar o produto lá e e como esses produto pessoal esses produtos não é do freitas esse produto não é do 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 dono do leilão esse produto é de um banco de uma financeira né ou de uma loja que ele coloca lá para vender e se não for vendido ele vai para ficar lá pagando estadia tá vocês entender porque muitas vezes libera por causa disso para não pagar estadia esse aqui ó ficou num ser licitante ninguém deu lance tá os controle e o que o roteador né ficou sem licitante mas o quanto que era o lance inicial dele era 120 mango um dois três quatro cinco produtos entendeu e aqui é outra televisão a 180 vou passar rapidinho só para vocês né para não tá deixando em branco que passou esse projetor aqui 150 reais ele começou né o projeto da sony e ele ficou no condicional aí pessoal por 200 reais ó tá 200 reais o outro aqui 180 também a televisão deve ter ficado no condicional também agora esse aqui ó e o contra ficou no condicional também ó 170 reais ó aí a três controle ó tá três controle aqui aqui ó mais um roteador e mais um roteador e esse aqui é o cabo mais aquele que é o carregador né do do para para controle aqui ó tá 170 reais no condicional esse esse lote teve dois lance e aqui 180 também não sei se for mesmo cara mas 180 outra televisão aqui 180 tá aqui não tem licitante 180 180 também 180 e nossa comecei lá lá e a maioria ficou em 180 tá aqui a senha licitante ó ó E aí tá bom mas só teve na verdade só teve televisão é esse projetor e os controle né mas controle né ninguém tá dando um lance então ficou para outra ocasião ó vou clicar aqui só para vocês ver ó tá vendo aqui ó senha licitante então esse controle pessoal vai voltar em outra ocasião já esse aqui eu não sei porque ficou na condição do banco liberal não tá então talvez isso aqui seja vendido tá ok aqui ó 170 170 reais quando condicional também tá teve bastante produto pessoal bastante televisão projetores né os projetos aí 320 projetor aqui ó ó ficou no condicional tá o lance inicial dele era 270 do esse deve ser muito bom né para chegar esse preço aí né bom então é isso aí televisores e e projetores né e controles também vou passar rápido demais né só para vocês verem que foi tudo isso mesmo a conta e o detalhe as televisões os televisores até agora todos tiveram um lance pelo menos um lance talvez o cara vai vender televisão barata também vai lucrar aí alguma coisa né se se liberar por esse preço né porque o negócio aqui entrar para ganhar dinheiro né não adianta entrar para perder ou empatar tem que entrar para ganhar dinheiro beleza mas isso aí pessoal esse é o vídeo de hoje aí ó tá vai vai ser se eu for até o último lote aqui vai ser é desse jeito mesmo ó tá vendo ó é né só esses produtos que teve e por quanto saiu beleza pessoal pessoal espero que vocês tenham gostado se gostou não esquece de deixar o like se inscrever no canal e ativar o sino sino das notificações lembrando o que esse canal é 100 por cento leilão então sempre eu vou estar trazendo produtos que já aconteceu o que ainda vai acontecer para vocês aproveitar antes de eu encerrar próximo leilão pessoal esse aqui ó né que não não próximo agora que vai acontecer é o que eu não tinha apresentado ainda vai ser esse aqui ó tá vendo ó de computadores né vai ter aí placa mãe vai ser placa de vídeo vai ter teclado mouse tá olha aí ó uma grande oportunidade para vocês olha só quanto que tá isso aqui a 2.820 não sei quanto que é olha isso aqui ó talvez seja 4.000 não sei mas é muito potente o pessoal tá dando isso tudo né então olha aí ó tá mas tem de 800 né tem mais barato também a 600 aí vocês aproveitar mesmo o leilão tá aí a monitor e monitores 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 é gabinete né aí é potente né aí pessoal vocês aproveitaria tá lembrando para vocês da lança pessoal tem se cadastrar tá entra no site www.feitasleiloeiro.com.br para poder dar lança tá ok então é isso aí pessoal agora sim esse é o vídeo de hoje se vocês gostou não esquece deixar o like se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não tá perdendo nenhum conteúdo valeu forte abraço fica todos com Deus falou e aí e aí e aí